Bom, a gente falando um pouquinho sobre esse evento que mobiliza Porto Alegre e pessoas do Brasil todo, como é o teu caso, né, Celso? Vem do Rio de Janeiro para falar sobre uma das iniciativas pensadas por ti com outras parcerias a respeito de um banco para as favelas. Como isso vai funcionar? E os nossos ouvintes ficam ouvindo, perdão da redundância, sobre o South Summit e dizem que é um evento que fala muito de elite, que não fala da periferia. Mas aí vens com um projeto que fala exatamente disso. Explica para a gente o que é esse banco e como ele funciona. Bom, na verdade, eu trabalho com periferia, eu trabalho com favela há mais de 30 anos e eu normalmente não critico muito os eventos que não falam para a favela nem para a periferia, porque na prática eu acho que a favela precisa se organizar, a periferia precisa se organizar e fazer suas próprias iniciativas. A gente tem a nossa, por exemplo, que é a Expo Favela, que justamente é um evento que é muito grande, acontece hoje em 22 estados brasileiros, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, que é uma feira de negócios somente para moradores de favela. Então a gente precisa também construir as nossas próprias narrativas e também resolver os nossos desafios. Respondendo a você, então, de forma objetiva em relação ao banco, o banco é isso, ele vai dessa mesma direção. Então, quando um banco convencional, você tem uma conta em algum banco convencional, o dinheiro que você aporta, as taxas, você não sabe o que é o dono do banco, você não sabe o que ele faz com esse dinheiro e é um problema dele, não é teu? Mas você gostou, eu gostaria, por exemplo, de uma vez que eu moro em favela, que eu moro em periferia, eu gostaria de que existissem pessoas que tivessem bancos daquele lugar, com uma linguagem para aquele lugar, cujos gerentes são daquele lugar, onde eu gero renda, onde eu gero riqueza, onde eu gero oportunidade para aquelas pessoas e para os parentes daquelas pessoas, portanto, os meus pares. Então esse banco surge na medida em que a gente também tem uma empresa de live marketing, de posicionamento de bancos, em que muitos bancos sempre pediram para nós como é que eles falam melhor com essa população, porque os diretores de bancos, os diretores de marketing de bancos, eles ouvem Chopin, Vivaldi, Pavarotti, eles não têm nenhuma relação com esse universo. E a gente sabe que as músicas, os dialetos desses territórios, que moram em favela, falam favelês, não se fala na favela stakeholders, share, trade, network, match, não é a linguagem da ESPN. Então a gente fala, a gente é empreendedor, a gente não tem uma educação financeira, quem mora em favela não faz parte de uma escola de negócio, aliás, criei no ano passado junto com a Fundação Dom Cabral, a primeira escola de negócio de favela. Então acho que esses desafios vão surgindo e a gente vai tentando resolver essas barreiras e o banco ele entra justamente nisso, aonde teremos 5 mil gerentes em 5 mil favelas, quer dizer, nenhum banco digital tem gerente em loco. Então esses gerentes eles vão ter participação no lucro da empresa e recorrência, ou seja, se ele abre uma conta, a cada momento em que esta pessoa movimentar, esse gerente que mora naquele lugar, ele também recebe. Então é um ecossistema que a gente tem hoje que permite com que a gente não tenha pegadinha. Os bancos se sabem muito bem que ele mete um monte de asterisco ali e induz as pessoas a uma outra leitura, mas ao mesmo tempo ele está dizendo alguma coisa que você não consegue compreender. E você automaticamente, se você vai para a justiça reclamar, está dito o que o banco disse, só que está dito numa linguagem de mercado. Então muitas vezes você é induzido a certos erros e você acaba sendo vítima desse tipo de coisa. E a gente não vai poder fazer isso. Os atendentes são treinados para traduzir isso então para os clientes? Não só os atendentes, mas todas as pessoas que fazem parte do banco. Porque assim, se você entender, a gente tem uma road, que são 27 empresas, a gente tem um monte de negócios em favelas. A gente tem... Hoje no Brasil, nós temos uma parceria com a Amazon, a gente começou com a própria TenGamber, nós distribuímos a Amazon. Quem são os funcionários dessa empresa de logística que nós temos, que é a Favela Log? São pessoas que vêm do cárcere, são pessoas que são ex-apenadas, que não têm muita chance na vida e a gente forma essas pessoas e são elas hoje que são 100% dos nossos funcionários. Ou seja, é uma empresa social, de fato, e que dá oportunidade para essas pessoas. A gente tem hoje 450 agências de viagens em favelas. Então para nós não é nenhuma novidade isso. Quando a gente, então, quando você pega uma indústria que vende passagem aérea e vende aí em média 100 mil reais de passagem aérea por favela, você tem aí, o líder da favela ganha 10%, ganha 10 mil reais. E quem ganha 10 mil reais hoje no Brasil faz parte de uma elite brasileira. Faz parte de um extrato econômico que não está na favela, apesar desse ser uma nova favela. Isso a gente faz com que gere a empregabilidade e gere também o empreendedorismo na base da pirâmide. Então quando o banco entra, ele entra no ecossistema onde você tem o gerente sendo formado, qualificado, são moradores daquelas favelas. Eles moram ali, eles conhecem aquele território, ele não pode mentir para aquelas pessoas, porque se você é o gerente de uma favela, a tua casa é a agência. É ali que você dá informações. As pessoas, quando elas estão com problema, elas não vão ligar para um zero, alguma coisa, e ficar aguardando, ouvindo uma musiquinha. Elas vão na tua casa. E você precisa ter um compromisso com a verdade. E, aliás, falar a verdade para os seus pares é talvez uma das maiores características de quem mora em favela, porque quem mora em favela não mente, porque mentia muito feio, e o bigode na favela continua valendo. Portanto, à medida que você treina essas pessoas, na medida que você treina essas pessoas, elas passam, na verdade, ela está formada para o mercado, independentemente se é por nós, e tomara que mais uma série de outras organizações criem os seus bancos para que o morador da favela tenha a oportunidade de ficar num banco tradicional, porque ele quer, mas hoje ele fica porque ele não tem outra alternativa.